Vem na terra, mar ao mar, carta a escrever Escrevi com a mão tremendo, na carta mandei dizer Adeus, cabocla, vou embora, não sei se torno de ver Preferia te morir, em vez de te conhecer Desde que fiquei sozinho é penoso meu viver Quase morro de saudade, dou suspiro sem querer E lembro dos seus carinhos, mas ao mental eu sofrer Passo as noites solução, e não posso te esquecer Tu manchaste meu destino, o seu falso proceder Porque conforto e riqueza, eu não vou te oferecer O que fizeste pra mim, outros irão te fazer Sei que não faz muito tempo pra você se arrepender Vou-me embora sem destino, nem sei onde vou viver Onde ninguém me conheça, eu adorno a te escrever Se um dia lembrar de mim, me procure só descrever Que aqui tens um peito amigo E amigo até morrer E amigo até morrer